Salve família, Diego ChatGames, tamo junto. Famílias, vamos continuar aqui então da onde a gente parou, certo? E nós temos que fazer alguma coisa aqui agora, parça. Entrei aqui pra gravar os bagulho, né mano? E firmeza, agora vamos ter que sair daqui e fazer alguma coisa, mano. É, agora vamos ter que descer lá pro cafundel do Judas. E é nóis, fiquem com o vídeo aí, deixa eu ver se tem algum remédio aqui, mano. Ah, tem bastante item mostrando, ó. Entendi pra que serve esse negócio. Correr aqui, mano. Ai, caramba! Vou morrer. Vou correr, parça. Mano, tem um monte de bicho, véi! Ah, morri, tio. Deu um susto, um monte de bicho, véi. Não tinha como saber, parça. Tô sem munição, véi. Mano, por que eu não consegui pegar aquela doze, véi? Mano, por que eu não consegui pegar aquela doze, véi? Quero pegar a doze, tio. Aqui tem Aqui tem bicho, então a gente já fica ligeiro já Ah, ele não sai Ai, sai do meio, mano Mano, eu não sei o que tem que fazer, tio Tem que passar por eles, mas como, tio? Eu não quero assistir vídeo ensinando, tá ligado? Senão fica muito fácil, velho Cara, sei o tempo que eu não consegui pegar aquela 12, velho Peguei a munição aqui, era de 12 Só que eu tô sem a 12, como que eu vou fazer, irmão? Munição de arma de mão Ah É, você é burro, hein? Parabéns Mas eu precisava da 12 A 12 era melhor, parça Tem que matar um por um, velho Senta aqui, mano, fica quietinho, vai Um, velho Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não tem pra onde correr, tio. Ah, a chave da porta do escorpião, tio. Ixi, agora lascou. Ai, meu Deus. Tem que voltar lá. Ai, Cristo. Onde é? Nem aqui não, mano. Assusto, velho. Aí, agora sim, ó. Ué? Saiu onde eu tava, tio. Família, eu fiz besteira. Ah, não, eu fiz não. Tá gravando ainda, ainda bem. Mano, e agora? Mano, a doze tá aqui, velho. A porta tranca, tio. Aí tem que colocar a doze de volta pra porta abrida. Porém, lá em cima tem mais portas, mano. Com escorpião, boto. Então, vamos lá, parceiro. Eu sou um velho, filho. Você não pode falar que eu sou um velho. Ah, eu sou um velho. Ah. 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 Beleza Tá, o véio não pode morrer, parça Descobrimo agora Jack Imortal Esse véio é do capiroto, né, véi O véio não pode morrer O véio não pode morrer Tô ouvindo o passo, tá bem aqui do lado Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Não é essa, ó, falei? Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave lá Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Não tô conseguindo tirar isso aqui, véi Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Aqui, ó, tem que pegar a chave da serpente Consegue subir aqui, ô trouxa. Ai meu deus do céu, que burro eu sou, mano, o que eu tenho que fazer, velho, me ajuda alguém. O cara tá em todo lugar, vamos mentir, tu me sai, tio. Você não pode ir para mim, garoto. Mano, aqui eu já sei que tudo tinha que fazer, velho, pelo menos eu acho. Ah, mano, agora eu entendi a pegada. Vou colocar uma quebrada. Ah, inteligência do jegue. Agora sim, cachorro, agora vamos para a guerra. Vem aqui agora, ô vacilão. Agora nós temos arma, parça. Vem para cima então. Se não é o cara que gosta de sobreviver aos ataques. Mano, mas agora eu não sei o que tem que fazer. Acho que nós temos que ir lá naquele lugar onde tem os bichos do mal lá, velho. Eu preciso achar. Agora eu posso quebrar as caixas. Ó, tá vendo? O que tem ali dentro? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Trancada. Vamos lá. Acho que agora dá para nós lutar com os bichos lá, mano. Agora eu tenho munição. Eu tenho 30 muniçãozinha agora. Um eu já matei. Se ele aparecer bem, porque... Aí também já matei. Então vamos matar o que está aqui dentro. Também não está aqui mais. Ah, moleque. Agora nós está... Agora nós está... Tenebroso, fião. Eu vou tomar um susto. Apareceu logo um defunto, quer ver? Tá mara. Não, não tem nada. Ó. 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 Ferrate. Fimido. Vamos. Ó. Beleza. Vamos pra cima agora, pai. Já vim aqui, eu acho, não. Vá, 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 vá. Agora eu tô tenebroso, parça. Agora eu me lasquei que tô tendo missão. Vixe Maria, agora eu sei que tá correndo agora. Vixe Maria do céu, ai meu Deus. Vixe, agora eu vou abrir a porta, mano. Acabou que eu vou passar aqui, amigo. Opa, opa, obrigado. Eu tenho que coisar aqui, mano. Beleza. Vou pro outro lugar agora então. Agora eu tô com a mana. Vem pra cima então, pai. Você destrancou. Ah tá, tá trancada pelo outro lado. Beleza. Já passei por aqui, já. Hum, bagulho pra abrir as gavetas. Tá cheio. Erva. Hum. Vamos se curar não. Vamos ficar doidão. Ih, moleque. Tá crescendo mais. Vambora. Hum, munição. Munição, pai. Mano, aqui é a chave da cobra, tio. Olha, não se encante nessa fechadura. Deixa eu tentar fazer um negócio. Cadê isso aqui? Foto de tesouro. O que que serve isso? Tem que achar a chave da cobra. Não tem nada, beleza. Deve ter alguma coisa lá onde tem os bichos, velho. Aqui, né. Então vem, pai. Preparado agora, fião. Pra cima. Dois tirinhos de doze, você morre. Dois tirinhos de doze, você morre. Ah, meu Deus. Um aqui. Tem. Derruba, pai. Tem que nos derruba. Nós estamos de doze agora. Peraí, pai. Vou derrubar. Acabou, parça? Ah, acabou, né. Vocês não são mais homem não, né? Ah. Sei que vocês eram homem igual eu. Fluido químico forte. O que a gente pode fazer agora com isso aqui, ó. Ahn. Tá vendo aí, doido? Agora nós temos que caçar as coisas, tipo. Apertar alguma coisa aqui, tenho certeza. Não sei aonde. Esse controle aqui não é. Tá vendo aí, não. Vou olhar aqui direitinho. Ah, tem uma porta aqui, né. Hum... Lastei. Ah, o bagulho não. Tá, então vamos voltar lá, salvar o jogo, pra gente continuar depois. O boblão não tá abrindo nada. Já matei os infames, né? Tá trancado do outro lado ainda. Fazer o caminho de volta, abrir a gavetinha lá. Só munição. Tá, vou guardar algumas coisas aqui, que tá ficando cheio aqui, mano. Ah tá, entendi, parça. Então família, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo nós estamos de volta. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Paz!